Tu sabe que o gago, que pra ele não gaguejar ele tem que cantar, se ele cantar ele não gagueja, né? Aí diz que o guri tava o pai lá jogando canasta lá no barzinho, lá nos interiores, né? Aqueles sitiozinhos e tal, ele foi lá pro centro da cidade, tava jogando canasta, finalzinho de tarde, cigarrinho, paineiro... Nos bolichos, né? Nos bolichos, clássico, de brilha de estrada, aqueles bolichos que é tudo misturado, o fungo abraçado nos ovos, sabe? As morcilhas com gosto de que boa, tudo junto. Aí chegou lá, daí o gurizinho chegou e disse o pai, 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 aí fala, guri... É que é o quê? Fala, o quê, guri? Tá me deixando nervoso. Canta, merda! Canta, nossa casa tá pegando fogo. Pra acabar, então, uma do Joãozinho aqui, na escola a professora pede pra classe. Bruninho, se você estivesse em um jantar romântico com uma menina e quisesse ir ao banheiro fazer xixi, como você diria? É, aula de boas maneiras a professora tá dando. Legal isso, de entrar no colégio tinha que ser uma cadeira legal, uma matéria legal, aula de boas maneiras no colégio. Aí o Bruninho diria, com licença, gata, eu vou ao banheiro. Não, Bruninho, isso é falta de educação, menino. Você não pode dizer que vai usar o banheiro em um jantar romântico? Batata, como você diria? Ah, quando o senhor fala, senhorita, eu preciso ir ali rapidamente tirar a água do joelho. Não, Batata, essa expressão é muito vulgar. Joãozinho, salga, turma. Como você sairia desta situação? Bem, professor, eu diria... Com licença, meu grande amor. Preciso ausentar-me por alguns minutos. Não, vou fazer de novo, não gostei do meu grande amor. Com licença, nobre senhorita. Preciso ausentar-me por alguns instantes. Vou estender a mão a um grande amigo que precisa de ajuda e que eu pretendo lhe apresentar depois do meu assinamento. São Pedro está... Eu gosto dessas de São Pedro. É, tá legal. São Pedro estava no céu fechando o expediente. Quando de repente chega o homem correndo. Senhor Pedro, deixa entrar. Me deixa entrar, pelo amor de Deus. Não me faz esperar. Me deixa entrar hoje ainda. O senhor pensa, não dá. Não dá. Estamos fechando. Estamos fechando já. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu sei que ele está por aí, por perto. Não me deixa aqui fora. Deixa eu entrar. Daí... Tá, se tu me contar uma história, se for uma história incrível, eu deixo tu entrar. Pois então, vou te contar. Eu estava chegando em casa, aí eu estranhei que a minha mulher estava sem roupa. E ela não costuma estar sem roupa no horário que eu chego em casa, porque eu cheguei um pouquinho antes. Aí eu já me atucanei. Aí eu saí procurando que nem louco alguém. Deve ter alguém aqui. E ela, calma, eu só tomei um banho antes do horário. Não, não tem alguém aqui. Abri o armário, não tinha nada. Olhei embaixo da cama, não tinha nada. Aí eu ia discutindo, gritaria, corre, corre. E eu vou achar. Vou achar alguém. Daí eu fui até a sacada, senhor Pedro. Aí eu fui até a sacada. Aí eu vi duas mãos, duas mãos penduradas. Aí eu, ah, é ali. É ali, estava tudo pendurado no parapeito. As duas mãozinhas ali. Ah, é? Então tá. Aí eu subi, botei os dois pés. Um em cada mão. Aí eu olhei, olhei e era um homem. Um homem de macacão azul. Pisei na mão, fiquei esfregando a mão. Esfregando meu sapato na mão dele, desgraçado. Aí ele tentou se defender, tentou puxar, mas não conseguiu e caiu. Caiu. Aí caiu em cima de uma copa de árvore. Aí com raiva eu peguei a geladeira e aí atirei pra cima dele. Pra cima, pra cima, aquele vagabundo. Porque eu vi que ele caiu em cima da copa de árvore. Vai que ele não morreu. Aí peguei a minha geladeira e joguei. Joguei em cima dele. Aí o fio rolou no pé e me puxou. Me puxou e eu fui lá pra baixo. Aí eu já bati com a cabeça no meio de uma sacada do terceiro andar e morri. É isso aqui. Caramba! Aí o senhor Pedro, rapaz do céu, não, entra, entra. Demais a história. Foi boa, gostei, gostei mesmo. Aí eu vi um outro homem correndo assim, senhor Pedro, deixa eu entrar. Não, não, agora já fechou, já fechou. Aí o senhor Pedro, não, não, deixa eu entrar. Tem alguma história incrível? Não, eu tenho. Eu tava lá pintando o parapento de um prédio. Aí eu vi uma gritaria no andar de baixo. Eu fui descendo, tava descendo na cordeira fazendo o rapel pra pintar, né? Eu me encontrando, porque eu faço o rapel pra pintar, pintar legal. Aí eu vi o rapel, arrebentou. Eu me pendurei. E dava uma gritaria de um casal. Eu não sei se ele achou que eu era o amante da mulher. Ele pisou nas minhas mãos. E me derrubou. E aí eu me fui. Aí caiu em cima da copa e veio uma geladeira e veio uma geladeira. E aí eu me matou. Tá, tá, entra aí, entra, entra. Isso é o terceiro homem. Deixa eu entrar, Pedro! Ai, meu Deus do céu. Tu tem alguma coisa pra dizer? Que foi uma história fenomenal? Eu, na verdade, eu vim pra tentar entender o que aconteceu. Eu tava dentro de uma geladeira que eu tinha comido de uma mulher. Num asilo de velhos, um ancião se dirigiu a uma colega. Não podemos ter sexo, mas gostaria de ter alguém pra segurar o meu pinto. Poxa, que isso, cara? O que você... Não creio que isso faça mal. A coleguinha concordou. E durante dois meses se encontravam para tomar sol no terraço. A coleguinha. Sol no terraço. Ele tirava o pinto pra fora e ela pegava-o com muito carinho. Um belo dia, ele desapareceu. Ela o procurou por toda a parte no asilo e foi finalmente encontrá-lo no quintal, sentado ao lado de outra velhinha, que segurava o seu pinto. A antiga companheira ficou indignada. Durante dois meses eu segurei o seu pinto. Sem problema. E agora você me deixa por uma outra? O que ela tem que eu não tenho? O velhinho respondeu. Ela tem Parkinson. Eu sabia que ia gravar. Duas renas estavam fazendo teste pra trabalhar com o Papai Noel. Tá. Duas renas. Duas renas, porque o Papai Noel precisa das renas pra... Que puxa o carrinho, né? Que puxa o carrinho, né? Mas ele escolheu só uma delas. Cara, por quê? Por quê? Qual delas ele escolheu? Que era Renascimento. Ah, vai te cagar, velho. Renascimento. Por que que ele escolheu só uma? Só uma. Mas tinha um coleguinha que puxava o trenó, vocês lembram? Não. Como é que é? Não tinha. Vai. Vai. Sabe que ele tem que ir, precisa das renas pra ir nas casas. Só escolheu uma. Ele só escolheu uma. Por quê? Por quê? Já falaram pras crianças que o Papai Noel é uma coisa que não existe? Ah, professor. Não, olha só. Homem ouva. Homem ouva. Sequência maravilhosa. Por quê? Sabe por quê? Porque só uma delas tava com... A carteira... O rena van em dia. Ah, rapaz! O macho, são três tipos de macho. É o macho, o muito macho e o super macho. O macho é aquele que chega em casa meio tarde, após uma festa, e ao ser recebido pela sua mulher segurando uma vassoura, ter a coragem de dizer pra ela, tu vai limpar ou vai voar? Esse é o macho. O muito macho é o cara que chega às três da manhã e a mulher pergunta, isso são horas? E ele responde, só vim buscar o violão. E o super macho e bastante extinto é chegar tarde da noite, após uma noitada, cheirendo a perfume e cerveja, aqueles batom bagaceiro no colarinho, e ter coragem de destapar a nega velha que tá dormindo, dar um tapa na bunda e dizer, agora é tu, gordinha! Então um dia tava o velhinho e a velhinha conversando, daí a velha perguntou... Meu velho, eu gostaria de saber se você já me traiu alguma vez, a gente já tá tanto tempo junto, eu acho que não tem problema a gente poder, né, falar sobre isso e poder virar dessa vida pra melhor, já com tudo bem transparente e tragente. Aí o velho, já, minha velha, já, já, uma vez, uma vez, eu traí a Nisse, sabe a Nisse? Do 304, quando a gente morava naquele apartamento lá na Frederico Wolfenbitter. Pois é, aquele corpo, aquele corpo já foi meu e aí foi, e eu me arrependo, mas tudo certo, né? Tu perguntou e eu falei... E tu, minha velha, tu já me traiu alguma vez dela? Já, velho, já. Uma vez, meu velho. Aquele corpo de bombeiro na frente de casa, aquele corpo já foi meu. Certa vez, um turca velhinha, na loja, disse para a cliente assim... Negócio bom, tem que ser bom para nós dois. Negocinho bom, é bom para nós dois. E aí o cliente... Sim, sim, tá certo, tá certo, seu turco. Seu velho turco, tá certo, tá certo. Sim, 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 bomba para mim e bomba para o meu esposo. Dois velhinhos conversando num asilo. Amigo, eu tenho 83 anos e estou cheio de dores e problemas. Você deve ter mais ou menos a minha idade. Como é que você se sente? Ah, sim, como um recém-nascido. Como um recém-nascido. É, sem cabelo, sem dentes e eu acabei de mijar nas causas. Aí oалось você... Ha, 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 ha.